Bola, pega a bola, viu? É para pegar a bola agora. Já! É, isso aí, isso é profissional, jogador mesmo. Agora vai se enrolar ali na cama dele. De novo. Ele gosta, ele uma bola, sacudir para ele pegar. Vai lá, vai para ali. Pega de novo. É para eu ir para o meu pé, tá? É assim esse rapaz.